Saúde, governo intensifica a campanha de combate ao Aedes aegypti. Este ano o DF registrou mais de 3 mil casos suspeitos de dengue. Cuidado com o escorpião, moradores de Planaltina reclamam da presença desses bichos em vários pontos da cidade. Insegurança, criminosos explodem cofre em Poço do Paranoá e fogem com dinheiro. E mais, Lobo Guará é resgatado pela PM em Granja, na região rural do Paranoá. Boa noite, eu sou Renata Dourado e o Banco de Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O DF registrou uma queda de 10% no número de mortes no trânsito em comparação ao ano passado. As mortes caíram de 254 para 246. O Departamento de Trânsito da capital avalia que a parceria entre as polícias e as campanhas de conscientização ajudaram nessa redução. 2018 ainda não chegou ao fim, mas já se consagra entre os anos com menores índices de mortes no trânsito. Até outubro foram registrados 246 casos, oito a menos do que as ocorrências de 2017, considerado o melhor ano da história. Foi a maior redução de 30 anos no Distrito Federal, ou mais, e a maior redução do país. O Distrito Federal hoje é uma referência nacional com relação a redução de acidentes com mortes e feridos. Além de campanhas de educação e ações de engenharia, o DETRAN atribui essa redução às parcerias feitas com a Polícia Militar, DR, Bombeiro e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Tudo isso contribui para uma mudança de comportamento. O diretor do DETRAN afirma ainda que houve maior conscientização por parte dos motoristas, que têm recorrido a transportes como táxi e aplicativos ao ingerirem álcool. Prática que deve ser intensificada neste fim de ano com a chegada das festas de confraternização. Com certeza, conscientização é tudo, né? E agora vamos ver como está o trânsito neste momento, na volta para casa. Aqui a gente tem imagens, vão começar pela EPTG, na altura da Vicente Pires. Então a gente percebe um fluxo normal ali para o horário, mas está fluindo bem. As pessoas estão conseguindo aí andar de uma maneira até razoável. Pedi para o Afanso passar aqui, agora o trânsito na altura da Ponte JK. Essa imagem linda, uma das imagens mais bonitas que eu acho aqui de Brasília. O trânsito também fluindo, normal, bem também. Isso aqui no sentido Jardim Botânico, né? Que é onde tem, obviamente, um fluxo maior. Mas a gente percebe que os motoristas estão conseguindo ali também andar tranquilamente. Agora vamos, Afonso, para a próxima? Para o outro lado agora, a EPIA Norte, saída para Sobradinho e Planaltina. Aqui a câmera não está muito bacana, mas aqui na lateral a gente consegue ver também. Há um fluxo também de trânsito, mas também está fluindo tranquilo. As pessoas estão conseguindo aí retornar para casa tranquilamente. Nenhum sinal de nenhum acidente. E, por fim, a gente tem aí o quê? Sobradinho, EPIA Norte. Qual é esse aqui, Afonso, agora? É ainda a EPIA Norte? Ah, o Pistão Sul. Pistão Sul e Itaguatinga, a gente vê ali também. Enfim, o fluxo está bem, está legal. Pelo menos aí uns 70, 80 por hora os motoristas estão conseguindo andar. Então, esse ainda é um bom horário para voltar para casa. E olha, descaso, no Riacho Fundo 2, esgotos estão vazando dentro da casa dos moradores. Imagina essa situação? Pois é, a sujeira e o mau cheiro são insuportáveis. O Band Cidade recebeu a denúncia pelo WhatsApp e a nossa equipe, claro, foi lá ver de perto o que está acontecendo. Veja só. No vídeo enviado para o WhatsApp da TV Band, o Irineu mostra o esgoto escorrendo a céu aberto na quadra 8D do Riacho Fundo 2. Dos 18 anos que ele mora nesta casa, há pelo menos 15 convive com essa situação. Para tentar reduzir o problema, ele instalou um cano, fazendo a ligação da caixa de esgoto até a rua. Ele reclama ainda dos bichos que entram pela tubulação. É muita barata, é muito rato, é muito mau cheiro e é muita humilhação. Por quê? Eu posso pegar ali a conta de água e mostrar para vocês que lá tem. Você paga o esgoto e paga a água ao mesmo tempo. O Irineu afirma que a Caesb disse que a água do esgoto transborda porque junta com a água da chuva. A rede de esgoto aqui não é do lado de fora, ela passa aqui do lado de dentro. O cano está passando aqui onde vocês estão, o cano está passando aqui de baixo. E ali tem uma caixa central. Aqui do lado, um metro de mim, aqui tem uma caixa central. Essa caixa central, quando ela entope também, quando não transborda lá, transborda aqui. Quando não transborda aqui, transborda dentro da casa das pessoas. Entendeu? Então, não é um problema fácil. Por isso que eles lá simplesmente dizem, não, é porque o pessoal compartilha a água da chuva. Eu não compartilho a água da chuva. Gente, que situação absurda. E a Caesb informou que algumas redes transbordam na região por conta das ligações irregulares. E disse que uma equipe de fiscalização vai até o local mostrado na reportagem para avaliar se há alguma irregularidade na estrutura. Tomara que resolva essa situação. E olha, domingo foi dia internacional de combate à violência contra a mulher. E os casos de feminicídio cresceram de forma assustadora aqui no Distrito Federal. Só este ano foram 26 casos registrados aqui na capital do país. E para falar sobre essa triste estatística, a gente conversa com a secretária da Comissão de Combate à Violência Familiar da UABDF, doutora Cláudia Tamar. Olá. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda. Por que a gente percebe que está tendo um aumento nos casos de feminicídio? A minha pergunta é, a violência de fato vem aumentando ou as mulheres, isso não só em feminicídio, violência contra a mulher em relação ao todo, ou as mulheres estão tendo mais consciência e de fato estão registrando, fazendo esse registro? Olha, nós acreditamos que pelo advento da Lei Maria da Penha, por todo o aparato que o Estado tem tentado oferecer para a sociedade, as instituições também têm buscado combater a violência contra a mulher, as próprias mulheres têm se sentido mais seguras de denunciar. mas também o envolvimento da sociedade, os próprios familiares, vizinhos têm se envolvido mais nos casos, isso é uma coisa que nós reiteramos bastante, que é importante, que ouviu alguma agressão, alguma violência, está sentindo que isso está acontecendo, oferecer suporte para essa mulher, denunciar, e eu acho que isso tem gerado esse aumento de denúncias que pode ser visto como dados assustadores, mas também pode ser visto como um resultado. Algo positivo nesse sentido, né? Isso, isso. E assim, é muito interessante isso que você está falando, porque na verdade, a sociedade como um todo, ela tem uma responsabilidade diante daquele caso, então aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, isso não existe mais, não é mais aceitável isso. Inclusive, a nossa Constituição, ela estabelece que a família é a base da sociedade, e um crime cometido contra uma mulher, uma mãe, é um crime contra a família, e é por isso que precisa de leis específicas e mais duras para combater. Então, a gente ouve muito senso comum falar que, por que vai ter um feminicídio, não tem homicídio, por que ter penas mais graves, mas é porque esse crime, ele é cometido contra a família, porque a mulher, ela está ali representando uma base da sociedade, que é o que a gente tenta defender. As famílias fazem esse suporte para a sociedade brasileira, e quando se ataca, ataca a infância, ataca todas as nossas raízes. Com certeza. Há um machismo por trás dessa violência contra a mulher, uma sociedade machista? Infelizmente, a sociedade brasileira ainda é muito machista. Nós tivemos o mapa da violência em 2015, que foi uma pesquisa muito séria, feita por universidades da América Latina, que colocou o Brasil como o quinto pior país no trato das mulheres. Nossa senhora! Então, com certeza, isso é um reflexo do machismo, que ainda, infelizmente, existe, mas que, se Deus quiser, vai diminuir. Sim, a gente está lutando para isso, né? Muitas vezes, essa violência vem de uma forma sutil, e há um ciclo, como nós estávamos falando. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é esse ciclo. Quer dizer, muitas vezes, a mulher, que é vítima dessa violência, às vezes, ela nem percebe que ela entrou nesse ciclo. Como é que isso acontece? A gente chama de ciclo da violência o aumento da tensão, a agressão e a lua de mel. Então, esse ciclo, ele vai acontecendo sutil, são tensões pequenas, agressões verbais, agressões, a gente diz, financeira, moral, emocional. E esse ciclo vai ficando cada vez mais curto, cada vez mais rápido e cada vez mais violento. Então, quando a mulher finalmente resolve falar, já está, assim, num estágio muito grave, mas pode-se perceber indícios no início desses comportamentos agressivos. E isso é que é importante. A gente agradece a sua participação e lembra que tem um disque para fazer essa denúncia, que é 180, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite. O diplomata e jornalista Pedro Luiz Rodrigues foi confirmado para ficar à frente da Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal a partir de janeiro de 2019. No comentário de hoje, Cláudio Humberto, ele segue fazendo essa análise das escolhas feitas até agora pelo governador eleito. Olha, tem gente estranhando a decisão do governador eleito Ibanez Rocha de não reduzir o número de secretarias. Para ele, o importante é que os órgãos funcionem, tornando o GDF mais ágil, mais eficiente, empoderando o cidadão e prestando bons serviços pelo custo menor. Ele cita o caso de Ceilândia, uma cidade de mais de 800 mil habitantes com uma administração regional de apenas 70 funcionários. Como ele diz, isso foi feito para não funcionar. Transformar secretarias em departamentos ou subsecretarias prejudicaria também, segundo ele, o acesso de representantes do GDF a autoridades federais. Um ministro de Estado recebe secretários de Estado, não recebe assessor de governador, sub do sub, etc. Essa interlocução no nível mais alto é fundamental para garantir o financiamento de projetos e programas importantes para o GDF. Ibanez Rocha desenha um jeito diferente de governar em busca da eficiência. Teremos quatro anos para conferir esse modelo. É isso e na próxima quinta-feira, dia 29, vai ser escolhido o novo presidente da UAB daqui do DF. O eleito vai coordenar a ordem até o ano de 2021. Ao todo, quatro candidatos concorrem à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do DF. São eles, Jacques Veloso, da Chapa, Quem Sabe Faz a Ordem, Délio Lins, da Independência na Ordem, Max Telesca, da Chapa, Somos Todos o AB, e Renata do Amaral, da Ordem Democrática. Os 32.715 advogados com inscrição ativa na OABDF devem escolher, na quinta-feira, dia 29, qual chapa irá comandar a sede local e as subseções regionais pelo próximo triênio, de 2019 até 2021. O voto é obrigatório para os advogados sob pena de multa. A liderança da OABDF é um dos principais cargos de grande e forte influência política na capital federal, tendo como ex-líder o futuro governador recém-eleito, Ibanez Rocha, do MDB. Após entrevista, na manhã desta segunda-feira, a rádio Band News FM, o atual presidente da Ordem, Juliano Costa Couto, falou sobre as expectativas para esta eleição. A eleição é muito importante porque ela vai dar legitimidade à futura gestão da Ordem e, de acordo com o nosso estatuto, os advogados que não se apresentarem para a eleição e não apresentarem a justificativa, que pode ser feita até 31 de janeiro, inclusive pelo meio eletrônico, eles são submetidos a uma multa no valor de 20% da anuidade. E é importante a presença do colega da advocacia no dia da eleição. Isso aí, atenção, você que mora em Braslândia, já está em funcionamento o segundo Papo em Túlio da cidade. A nova unidade está instalada na quadra 33, na Vila São José, e vai funcionar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. No equipamento público, cada pessoa pode descartar até um metro cúbico de resíduo por dia. Podem ser descartados material de construção, itens volumosos como móveis, restos de poda e recicláveis. Domingo foi dia de casamento comunitário, 63 casais disseram sim e a cerimônia contou com tudo o que eles tinham direito. Veja só. Toda pompa é pouca para um casamento. Em carros executivos, as noivas iam chegando ao Museu Nacional. Depois de recepcionadas pelos futuros maridos, juntos, posavam para fotos e aguardavam. O difícil era conter a ansiedade. A Adriana esperou 10 anos para casar formalmente com o Jorge. Eu estou nervosa, ansiosa, mas já estou agradecendo por esse dia ter chegado. Agradecer o governo, a equipe que estava ali ajudando a gente. O nervosismo está batendo ainda, mas está dando certo. Soldados da marinha fizeram um corredor para a entrada dos noivos no local da cerimônia. Um a um, os casais foram chamados para subirem ao palco, onde assinaram o compromisso e deram o esperado sim. Ao todo, 63 casais participaram da cerimônia. O senhor realizado, 100%. Foi maravilhoso, né? Só ia assinar, né? Está bom demais. Para participar do projeto, os casais tiveram que comprovar a renda conjunta de, no máximo, 3 salários mínimos. Se a gente fosse bancar cartórios e todas as despesas do casamento, nós teríamos aí em torno de 80, 120 mil reais. E todos os parceiros foram que patrocinavam isso aí. São casais que, às vezes, já têm 50 anos, que já vivem juntos e que nós estamos realizando o sonho desse casamento. Eu acho que é muito importante para o Distrito Federal. E que o amor seja eterno para todos os casais que casaram neste domingo. Amor para sempre, para sempre. Amém, que assim seja. E olha, o reajuste concedido a benefícios de servidores da Câmara Legislativa pode gerar uma despesa superior a 500 mil reais ao ano para os cofres públicos aqui do DF. As informações ao vivo com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Olá, Cláudio. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você. É isso. A partir do próximo dia 30, cerca de 2 mil servidores públicos lá da Câmara Legislativa devem receber, então, esse reajuste aí nos benefícios, como você falou, de alimentação e creche. A medida foi publicada já no Diário Oficial e vai gerar um impacto, o número exato, 593 mil reais por ano aos cofres públicos. Inicialmente, a expectativa é que esse reajuste fosse concedido no início do ano, mas ele acabou barrado pela mesa diretora. Isso porque, na época, a Câmara já estava próximo daquele limite que é definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de Gastos com Despesas de Pessoal. A previsão, conforme o acordo com a categoria, os auxílios sejam revistos novamente em janeiro de 2019. Renata. Ok, Cláudio. Obrigada. Boa noite para você. Olha, a Polícia Civil prendeu cinco policiais militares suspeitos de extorquir traficantes. Três foram detidos em flagrante. Um dos PMs foi pego com maconha e craque, além de anabolizantes, em uma balança de precisão. Também foram encontrados revólveres, munições de fuzil e pistolas sem registro. A assessoria da PM informou que está acompanhando os desdobramentos das prisões e aguarda mais informações sobre o caso. No Paranuá, bandidos armados renderam frentistas, explodiram um cofre e levaram cerca de 100 mil reais do posto de combustível. O crime foi nesta madrugada e, até agora, os quatro criminosos continuam foragidos. Foi um estrago e tanto. O policial mostra onde ficava o dinheiro. Isso aqui era o cofre. Os destroços ficaram espalhados por todo lado. O posto de gasolina atingido fica às margens da DF 251, na altura do Café Sem Troco, na região do Paranuá. Era madrugada quando quatro bandidos em ação rápida usaram explosivos para levar o cofre do local. A explosão foi tão forte que os estilhaços atingiram um caminhão e abriram um buraco no tanque. Por pouco, não provocou uma tragédia. Eles estavam armados e fugiram com cerca de 100 mil reais. Ninguém ficou ferido. E a explosão também em um carro forte na BR-040. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, criminosos agiram entre os quilômetros 132 e 139, perto de Cristalina. Nesse vídeo enviado por um telespectador, é possível ver o carro forte em chamas. Veja que os agentes de segurança aparecem na margem aí da pista. Até o momento não se sabe quantos bandidos participaram do assalto e nem quanto foi roubado. Mudando de assunto, ainda como parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, foi realizado o desfile Beleza Negra no Centro Cultural da Caixa. E a nossa repórter, Erika Blaney, conferiu tudo de pertinho, fez vídeos com o celular e aproveitou, imagine você, a oportunidade para mostrar o lado top model na passarela do evento. Vamos ver. O desfile Beleza Negra nasceu em 2012 e hoje é considerado o maior evento de beleza em moda afro da capital. O objetivo é fortalecer a imagem dos negros no mercado da moda e da publicidade no Brasil. Antes de passar pela maquiagem, olha só quem encontrei. O Lugode, ele foi entrevistado nosso em 2012. Muita coisa mudou de lá pra cá, né? Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Estou aqui na sétima edição do desfile Beleza Negra. A sétima acho que é a última também, agora estou trabalhando mais os bastidores, mas eu acho o máximo poder estar aqui. O desfile deste ano teve a participação de 40 modelos e três celebridades do Distrito Federal. Entre as celebridades do desfile, a doutora Jânica Clébia, delegada. Qual a importância de participar de um evento como esse, delegada? É a terceira vez que eu participo desse evento, como madrinha do projeto. Neste orgulho, eu acho que ele é muito simbólico, no sentido de promover a empregabilidade da galera jovem, da visibilidade, a negritude, o problema da negritude, como por exemplo da moda. Muito importante esse evento porque é a inclusão, né? A inclusão da beleza negra, a inclusão dos jovens, adultos, enfim, do negro no mercado da moda, beleza. Inclusão social mesmo, a importância é gigantesca. A repórter aqui também desfilou. O desfile agradou ao público que lotou o espaço da Caixa Cultural. E a dica é ficar de olho nesses profissionais, já que a indústria da moda internacional, inclusive, tem fisgado nossos brasilienses. Foi muito engraçado, assim, que ele participou de um concurso The Look of the E, através de uma parceria aqui com a Joy, né? Joy e o Beleza Negra. E aí ele foi para o Cache lá em São Paulo, passou de primeira, e agora ele está indo para São Paulo e o mercado internacional. Isso, pra mim, era muito estranho, né? Toda essa coisa nova, de moda, eu nunca pensei que eu estaria em todo esse local. Mas, depois do concurso que eu fiz, o modelo KPI, depois de ter a DAI me auxiliando em tudo, tudo do meu jeito, todos os toquezinhos, eu fui para São Paulo e consegui, sim, ser um dos finalistas e ser um modelo da Django. Muito legal, e a Erika arrasou, adorei. E você vai ver a seguir, ações de combate ao mosquito transmissor da dengue. Vejo o trânsito agora na ponte JK, trânsito fluindo aí, muito bem. A gente volta daqui a pouco, agora são 7 horas e 10 minutos, eu espero você. E aí E aí E aí Obrigado.